Olá, torcedores! Sejam bem-vindos ao nosso canal de informações atualizadas. Hoje, temos uma notícia quente. O Manchester City rejeitou a oportunidade de ter o talentoso Neymar em sua equipe. Vamos detalhar essa negociação e entender a decisão do técnico Pepe Guardiola. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades sobre o nosso adorado Neymar. De acordo com um jornal francês, Neymar foi oferecido ao Manchester City em uma proposta que incluía o talentoso Bernardo Silva, jogador português. No entanto, as negociações não progrediram e ambas as partes não chegaram a um acordo. A publicação também revelou que o treinador Pepe Guardiola teve um papel fundamental na decisão de rejeitar a contratação de Neymar para o clube inglês. Guardiola é reconhecido por sua habilidade em gerenciar e manter a estabilidade do elenco. Ele compreendeu que a chegada de uma estrela como Neymar poderia desestabilizar a união e harmonia construídas entre os jogadores do Manchester City. Além disso, o técnico valoriza muito Bernardo Silva, que foi titular na última temporada e desempenhou um papel fundamental na equipe. Apesar de todas as especulações sobre o futuro de Neymar, o Paris Saint-Germain ainda está em busca de uma solução para o impasse. Enquanto isso, o Manchester City recusou a possibilidade de ter o talentoso jogador brasileiro, acreditando que a manutenção da estabilidade do elenco é fundamental para o sucesso da equipe. Então, o que vocês acharam dessa notícia surpreendente? Será que Neymar encontrará um novo destino em breve? Fiquem ligados no nosso canal para acompanhar todas as atualizações. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre Neymar. Até a próxima!